O que é o treino do Corinthians? E você sabe que pra entrar tem que cantar alguma música do Corinthians? Aqui tem um bando de louco Liberado, pode ir pro treino João Pedro, agora você, cara Você tem que cantar uma música do Corinthians pra entrar lá no treino Louco por cinco corinthians Boa, liberado também pra entrar no treino Como é que é pro pai, cara? Ter um filho que desde pequeno já é fanático pelo time A felicidade, né? Desde a barriga, eu sempre sonhei com isso E agora eu não preciso nem mais falar nada Qualquer outra pessoa que tiver outro time pra ele, ele não quer saber Ele quer saber do Corinthians Antes de chegar no campo, uma pausa aqui na sala de imprensa Com dois entrevistados ilustres O Pedro e o João Pedro E como é que é pro pai ver aqui, nessa sala que já assentaram tantos jogadores Tantos ídolos corinthianos Ver os dois meninos aí É a primeira vez que eu tô vindo aqui, tendo a oportunidade de vir aqui E tô muito emocionado Principalmente de estar com o meu filho aqui E olhando aqui onde sempre tá o Tite, né? Corinthians tem uma grandeza e uma história com jeito de ser Ah, é uma emoção que não tem como você descrever, né? Na verdade Ver o meu filho ali É um sonho pra qualquer pai corinthiano Vamos ver o campo lá dentro, ver os jogadores Vambora? Vamos ver os jogadores Mas quatro anos de idade É difícil entender a complexidade tática de um treino do professor Adenor Tite O que que você tá vendo ali nos jogadores? O que que eles tão fazendo? Tão... jogando Com os meninos tão pequenos, quem vira criança nessas horas é o pai Olha ele aí tietando todo mundo Até do Zizal ele tirou foto O Pedro pode não entender nada, mas ele já é corinthiano demais Olha aí a cueca dele É do Corinthians também É do Corinthians, né Pedro? Ele é tudo corinthiano De cueca mesmo, ele tem quatro cuecas aqui no Corinthians Final do treino, chegou a hora mais esperada As crianças vão conhecer o Alessandro, capitão da Libertadores Com o Corinthians aí, tá emocionado, né? Lógico, o mais guerreiro que existe aqui no Corinthians não tem como, né? Capitão da Libertadores, ele, hein? Uhum O capitão, ele fez parte de todo o crescimento do Corinthians Desde o início Quando o Corinthians deu essa guinada, ele não vai mais cair Só cresceu, o Alessandro tava junto E a gente fica muito feliz de conhecer ele Olha, Alessandro, você já foi criança, já teve seus ídolos Como que é você ver esses meninos corinthianos aqui Querendo te ver Tirar foto com você Já sentiu igual a eles, né? Com certeza, cara Primeiro feliz pela visita deles Pelo carinho deles É muito importante a gente ter esse contato com as crianças De alguma forma a gente espera retribuir Principalmente dentro do campo, né? Porque vai ser o momento de maior alegria deles Vendo o Corinthians ganhar Vendo o Corinthians conquistar títulos Valeu a pena o passeio? Sim Valeu a pena? Você gostou? Gostei Então pra fechar Eu quero que vocês dois cantem Uma música do Corinthians Vamos lá, juntos Valeu, gente, toque aí Valeu, Pedrão Valeu Até mais Ah, acabou Mas uma certeza a gente pode ter Aconteça o que acontecer na vida desses meninos Eles nunca mais esquecerão desta tarde A tarde em que eles visitaram o Corinthians Se você pudesse falar com algum jogador O que você ia falar com eles? É... Vou falar pra eles que eu... Que eu sou o Corinthians Bom, galera, eu vim aqui pra dar um recado Fala, pessoal, aqui é o César Selo Eu também quero esporte interativo na minha TV Eu 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 quero esporte interativo na minha TV